Ai ai, caraca cara, que droga, eu tô cansado de ficar correndo por aí pegando anéis Ah, esses anéis que eu pego não servem pra nada se eu não tenho uma noiva Ah, ah, droga, pra que que eu vou querer usar esses anéis? Não tenho utilidade alguma Eu fico pegando eles pra acumular pontos e dinheiro para minha carteira E eu acabo que, ah, continuo sozinho na minha vida sem ninguém pra me ajudar Quando eu mais preciso eu não tenho ninguém pra me ajudar Nem a Amy Rose, nem ninguém Ah, e agora eu já tô velho, eu sou um Sonic velho Ah, eu já trabalhei em todos os consoles que existem Já trabalhei no 69, ah, quer dizer, ah, Nintendo 69, ah, Nintendo 64, é, é, DS, Nintendo DS, Wii, Wii U, Switch e tudo E agora eu já tô velho e eu tô aposentado Mas nenhum dos anéis que eu comprei ou que eu capturei nas minhas corridas até hoje eu usei pra dar pra alguma menina E eu acho que chegou a hora de eu achar minha alma gêmea De eu encontrar alguém nesse mundo que supra o que eu preciso no meu coração Porque eu sou o Sonic Eu sou a raposa É raposa? É, eu sou o oriço O oriço, o oriço, eu sou o oriço mais rápido do mundo E ninguém vai me deter, nem o Flash, nem o Mercúrio Nem... ninguém É Beleza Então agora tá na hora de eu procurar uma mulherzinha para mim namorar Chegou a hora de eu ter meus filhinhos e os meus ouricinhos para ensiná-los a correr e pegar mais anezinhos Ah, ele já vai começar trabalhando no Nintendo Switch, mas ok Nutella é assim mesmo, tá ok Beleza Ah, então chegou a hora de eu encontrar o meu pudimzinho e namorar agora Eu já tô na idade já, já tô ficando velho daqui a pouco E aí eu não vou ter mais potencial para arranjar uma namorada E eu só vou poder namorar aquelas senhorinhas de terceira idade E eu não quero isso, eu quero uma cocotinha É, beleza, então eu vou encontrar Vou em busca da minha namorada perfeita Ah, que belezinha, rapá Eu acho que o melhor lugar para me achar uma namorada é no baile funk do Rio de Janeiro Se bem que, não, acho que lá não vou ter muitas mulheres para me namorar Deixa eu ver Deixa eu pensar, deixa eu pensar Não sei, não faço a menor ideia Na igreja Ah, não, 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 não Muito certo para o meu estilo também Eu preciso ir a algum lugar que faça mais o meu estilo, tipo Ah, já sei, numa pista de corrida Perfeito Eu vou numa pista de corrida, então Ótimo, lá com certeza eu vou encontrar alguma cocotinha que eu goste bastante E que seja muito bonitinha E que goste de corrida como eu E que goste de correr como eu Sonic E assim elas vão me admirar muito Então eu vou lá procurar Beleza, cheguei aqui Estou na pista do skate da cidade Mas parece que não tem nenhuma mulherzinha por aqui Ah, eu precisava de Morissa Não, pode ser uma humana também Para mim tanto faz, eu quero namorar Ah, uma menina que seja bonita Não importa a espécie ou a raça dela Todos nós somos iguais perante a lei E perante o universo Então eu quero qualquer uma Que seja legal e que seja bonita E que goste de corrida e que goste de comer Batatas fritas nos fins de semana Com sorvete É, batata frita molhada no sorvete É a melhor coisa do mundo Eu amo, eu amo batata frita mergulhada no sorvete Eu também gosto muito de Hambúrguer Com bacon E salada Não, salada Não gosto de salada nem um pouco Muito menos tomate e alface Eu não gosto, eu gosto de carne É, carne E eu não sou nem um pouco vegano E nem vegetariano Eu gosto mesmo de carne Mas tá bom Enfim É Eu acho que eu vou atrás da minha oricinha agora Ou da minha humaninha Ou da minha namoradinha É Eu vou atrás dela Ela deve ser bonita E deve gostar da cor rosa Porque menino Eu Azul E ela vai ser uma menina Então Ela podia ter uma roupa rosa Eu vou gostar bastante Eu gosto de meninas que gostam de rosa Tá bom É É isso Eu vou procurar Ah, beleza Tô aqui na pista do skate Olha, cineminha ali Tem um cineminha Eu posso chamar Talvez eu possa chamar Arroba pra ir ali Arroba não Hoje em dia se fala de uma forma diferente Fala cocotinha Sei lá Fala Opa Opa Olá Nossa Bonitinha Oi, oi Nossa Que que é isso, hein Que que é isso aqui E aí Qual é o seu nome Estelar Por que você demorou Então Você é gaga e é estelar É que eu tava pensando assim Gente, que músculos são esses Ah, tá Eu não acho que ela foi dando em cima de mim Calma Me falaram no Twitter que Mulher gosta de homem babaca Deixa eu ver Fala aí, mulher Qual foi? Qual foi? Eu digo, você Ih, parece que não gosta não Você é eu mesmo Então, Estelar Então Bom dia Eu sou o Sonic Prazer Prazer Que que é isso Você me deixa um pouco envergonhada Por que? Eu dei beijinho na sua bochecha É de cumprimenta Sim, é que eu fico envergonhada Ah, sim, entendi Mas você não é desse mundo então, né Você veio da galáxia, não é isso? Ah, é Digamos Assim, né Porque Aqui no planeta Terra Ninguém tem cabelo rosa E o seu parece ser natural Não parece que é tinta Super natural E o seu? Esse cabelo Todo azul Bonitinho É, obrigado É porque eu sou um oriço Ah, um oriço É Por isso que você me deixa todo oriçado Uh Que massa Gostou dessa Gostou dessa cantada, né Ah O que você faz por aqui? Ah, eu tava procurando Alguém que Pudesse Pudesse Me completar Entende Eu cheguei num ponto Da minha vida Em que eu preciso De alguma companheira Para Me dar beijos E Viver comigo E para ter Filhinhos E Para procriar Entende Para Para Ser minha namorada E minha esposa E minha mulher Que coincidência Eu estava justamente Andando E vindo por aqui Para achar um boy Mas eu não sei Você também está procurando Uma mulher? Não Um boy Ah Ah Tá Chega Eu não sou desse time Não Ah Tá Entendi Ah Então a gente tem Uma coisa em comum Posso seu potencial? Que potencial? Não sei O que você mais sabe fazer? Tá maluca? Não vou mostrar nada não Sai fora O que? Oh O que? Sei lá Eu pensei assim É um assunto legal Para conversar Eu queria saber O que você gosta de fazer O seu potencial Entendeu? Ah Entendi Entendi Achei que era Entendi outra coisa Enfim O meu potencial Então eu consigo correr Eu gosto muito de correr De corrida E eu corro muito rápido E eu pego anéis De ouro Que louco Eu gosto de homens velozes Ah E você levou um tiro Na sua cabeça Por isso que tem um furo ali Ah Depois um dia eu conto Para você O que é esses furos É muito legal Ah sim E você Você faz o que? Eu Sou das estrelas Eu ando por aí Brincadeira Eu tenho Superpoderes Ah Sim Você voa Hum Sério? Você gosta de mulheres que voam? Gosto Você voa Eu sei que você voa Hum Então tá bom Quer voar comigo? Claro que eu quero voar com você Vamos até os céus Novinha Oh Ai que legal Parece que eu encontrei uma namorada Eu acho que já tá na hora Ei Oi Posso te dar um beijão? Ah sim? Já? Eita Eu prefiro o normal Ah que beleza Me deixa sem graça Pronto agora a gente pode se namorar Quer namorar comigo? Hum Eu queria saber mais de você Ah Não tem mais o que saber Pronto Eba Eu encontrei uma namorada E agora eu vou ser feliz E então Sonic e a Estelar formaram um belo casal E viveram felizes para sempre Fim E agora eu vou ser feliz 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 Tchau Tchau